E ele não pode contracenar, não pode estar no mesmo filme de que Ascara de Johansson, de jeito algum. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, você gosta do ator Ryan Reynolds, o nosso eterno Deadpool? Se sim, o vídeo de hoje é perfeito para você. Por isso, confira 30 curiosidades sobre o ator Ryan Reynolds. Então se prepare aí, porque esse vídeo... Promete! Bom, Ryan, Rodney Reynolds nasceu no dia 23 de outubro, olha só, mesma data que eu. Então já salve aí para poder me dar parabéns. Tamo junto, de 1976, tendo atualmente 44 anos de idade. Ele nasceu em Vancouver, no Canadá, tem 1,88m de altura, pois é, ele é um cara bem alto e o seu signo é escorpião. Ryan atualmente está casado com a atriz Blake Lively, Blake Lively, enfim, e juntos tem três filhos, Inês, James e Betty Reynolds. Tem que ter uma treta envolvendo a Blake Lively, a Marvel e a Scarlett Johansson, que eu já já vou contar tudo aqui para vocês. Ryan tem três irmãos, Jeff, Patrick e Terry Reynolds, sendo o caçula ali da família. Atualmente, Ryan é um ator famoso em Hollywood, todo mundo gosta dele, vê seus filmes e tal. Porém, quando ele era criança, ele chegou a reprovar na aula de teatro na sua escola. Sim, isso mesmo. E em uma entrevista, ele até comentou que prefere voltar para essa aula na escola do que fazer uma sequência para o filme R.I.P.D. A gente do além, que embora eu ache divertido, o filme realmente é bem ruinzinho. Ryan começou sua carreira de ator ainda quando era criança ali, barra adolescente, aos 15 anos de idade, atuando na série Fifitin. E por conta do seu trabalho nessa série, ele foi reconhecido na rua pela primeira vez no meio do McDonald's, mas mesmo assim ele foi lá, deu atenção, tirou a foto e até mesmo deu um autógrafo. Quando o Ryan tinha 19 anos de idade, ele largou literalmente tudo, família, emprego, amigos, tudo para se mudar de Vancouver para Los Angeles, na Califórnia, com o sonho de virar um comediante de stand-up. E o detalhe, ele só contou para sua família que estava fazendo essa viagem quando chegou em Los Angeles. E para conseguir bancar essa viagem, ele trabalhou durante dois anos em um supermercado, das meia-noite até às 8 horas da manhã, só para jantar dinheiro. E bom, olhando para quem ele é atualmente, para quem ele é hoje, isso tudo valeu super a pena. O primeiro grande filme do Ryan Reynolds em Hollywood foi o polêmico Brady Trinitz, onde ele interpretou o Hannibal King. E durante as gravações desse filme, um executivo viu o Ryan ali no set e achou que ele seria perfeito para interpretar o Deadpool em um possível live action. Mal ele sabia e deu para ele várias HQs, várias histórias em quadrinhos do personagem e foi aí que ele se apaixonou de vez pelo Deadpool. Depois de Blade, Ryan fez uma maré de comédias românticas, como Apenas Amigos, A Proposta, Três Vezes Amor, A Hora do Rango, dentre outras. Até que em 2009, ele interpretou pela primeira vez o Deadpool em live action no filme X-Men Origins, Wolverine, que foi um fracasso, foi um fiasco em todos os sentidos possíveis que o próprio Ryan Reynolds disse que odeia esse filme e até hoje faz piada sobre ele. Rapidinho, você gosta do Ryan Reynolds? Se sim, deixa o like e o joinha aqui embaixo por muito obrigado e se você é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para mais vídeos, para mais curiosidades sobre os atores de Hollywood, beleza? Muito obrigado e vamos continuar. Ryan tem claustrofobia, que para quem não sabe, é medo de ficar no local pequeno, no local apertado, sabe? Ele contou que desenvolveu esse medo, esse pavor de verdade ao fazer o filme enterrado vivo, que como está no título, ele interpreta alguém que é literalmente enterrado vivo. Ele comentou que a cada dia, a cada minuto que ele passava no set gravando esse filme, mais medo ele acabava desenvolvendo. E comentou que mesmo oferecendo para ele todos os dinheiros do universo, do mundo inteiro, ele nunca faria um filme assim novamente. Um dos heróis favoritos do Ryan Reynolds é o Flash, da DC Comics, e ele contou que ficou muito tempo pedindo para Warner, para os produtores, para os executivos, deixarem ele fazer um filme ou uma parecia como Flash nos cinemas, mas como a gente já sabe, isso não rolou. E em 2011, ele interpretou o Hal Jordan, o Lanterna Verde, no filme Sol do personagem, que poxa, nem preciso falar que o filme é horroroso, e ele contou que até hoje nunca viu o corte final desse filme, mas mesmo assim ele sabe que esse filme é muito ruim, e como eu contei, ele não está errado. Porém, esse filme trouxe uma coisa boa para ele, a Blake Lively. Blake interpretou o par romântico de Hal Jordan nesse filme, e desde aquela época, além das gravações, quando ele já não era mais casado com a Scala Johansson, os dois viraram melhores amigos, depois namorados, e atualmente, como eu contei, são casados e têm três filhos, e por Ryan, essa sorte é para poucos. E falando sobre os dois, Ryan contou que enquanto o Blake estava em trabalho de parto, para ter o seu primeiro filho, ele começou a cantar a música Let Get It On, lá do Marvel Kane, para tentar acalmar ela, o que claramente não deu muito certo. Mano, só imagina essa cena, a Blake está assim... Aí o Ryan... E como eu comentei de relança aqui nesse vídeo, sim, Ryan Reynolds já foi casado durante dois anos com a Scala Johansson, com a Viúva Negra. Sim, isso mesmo que você ouviu. E recentemente, até saiu uma notícia de que está no contrato, o contrato mesmo do Ryan Reynolds com a Marvel, de que ele não pode contracenar, não pode estar no mesmo filme de que a Scala Johansson, de jeito algum. Pois é, e tem boate de que esse pedido é da própria esposa do Ryan Reynolds, da própria Blake Lively. Pois é, Mano, olha só essa treta... Olha só essa fofoca de famosos, cara. Mas, pô, mesmo se não tivesse no contrato, eu acho que isso nem iria acontecer. Afinal, a Viúva Negra... Marreu! Mas, bom, após passar um tempo fazendo alguns filmes de qualidade bem duvidosa, bem ruins, na realidade, em 2016, ele realizou o seu sonho, interpretar o Deadpool nos cinemas, agora, de fato, o Deadpool, da maneira certa, do jeito certo, com o seu próprio filme solo. Ryan comentou que só criou as suas redes sociais para promover esse filme, e, atualmente, ele tem apenas 38 milhões de seguidores no Instagram, maluco quem me dera. Ele comentou que, desde quando o filme foi oficialmente anunciado, ele começou a sentir um medo, já que as expectativas eram tão altas, mas tão altas, que qualquer coisinha ali poderia acabar decepcionando. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. O filme foi um tremendo sucesso de público, crítica e de bilheteria, e levou o Ryan Reynolds para um outro patamar entre os atores de Hollywood. Inclusive, ele mesmo contou que roubou, sim, roubou o traje do Deadpool do set lá das gravações do primeiro filme, levou para casa, botou no manequim, traz todo o vestido bonitinho, e deixou guardado no porão. Ele ainda disse que todas as vezes que seus filhos vão no porão de casa, sempre tomam um susto com ele. Para ter todo aquele corpo sarado e bonitão que a gente vê nos filmes, Ryan contou que, sim, obviamente, segue uma dieta e treina diariamente e até contou algumas dicas sobre isso, abre aspas, treine o corpo inteiro, faça uma dieta sob medida e beba shakes. Pô, Ryan. Falando assim, até parece fácil. Ryan Reynolds é aquele cara, é aquele homem cheio de prêmios. Ele já foi o homem do ano, o pai mais sexy vivo, o homem mais sexy do ano e também o artista do ano. Quando criança, Ryan Reynolds chegou a ser expulso de uma escola por roubar um carro em uma pegadinha de 1º de abril. Vale, desde criança, desde pequeno, o espírito ali do Deadpool já habitava o corpo do Ryan Reynolds. Ainda na sua adolescência, ele contou que pegava o ônibus escolar errado só pra ir junto e sentar do lado da sua crush lá naquela época pra poder ir pra escola. Então, peraí, é isso que acontece quando você usa 100% do seu cérebro? Mesmo sendo canadense de nascença, Ryan Reynolds também é americano naturalizado, tem cidadania, esses negócios assim vocês entendem, e votou pela primeira vez nas eleições americanas no ano passado junto com a sua esposa Blake Libre, que é americana. Tanto ele quanto a sua esposa sempre apoiam a caridade, sempre usando a sua voz e a sua audiência para ajudar ainda mais campanhas. E no ano passado, os dois doaram 1 milhão de dólares para uma instituição para ajudar a combater a pandemia. Que legal, né? Durante muito tempo, Ryan Reynolds tinha medo de voar. Isso porque, quando ele tinha 19 anos de idade, ele fez curso de paraquedismo e isso não deu nada certo. Isso porque, uma vez, ele foi saltar e para terminar e tal, e o paraquedas não abriu e ele caiu 8 quilômetros longe do lugar, do lugarzinho, aonde ele era para aterrissar originalmente, maluco do céu. Imagina o coração dele ali vendo isso tudo acontecer, mas que pouco deu tudo certo e ele atualmente está vivo. Em 2019, o Ryan fez um caminho, uma participação especial lá em Hobbs & Shaw, lá com The Rock, com o Jesse Staten e tal. Então, todo mundo conhece o filme bem legal, bem divertido e nesse filme tem uma piada porque o seu personagem tem uma tatuagem igual ao que o The Rock tem na vida real e a cara do The Rock nessa cena é a melhor coisa. E falando sobre o The Rock, em novembro desse ano, vai estrear na Netflix o filme Alerta Vermelho que tem no elenco o The Rock, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. Eu não sei vocês, mas só por esse elenco eu já estou muito ansioso para poder assistir. Bom, nessa semana vai chegar nos cinemas o filme Free Guy Assumindo o Controle que é estrelado e produzido pelo próprio Ryan Reynolds que está sendo muito bem elogiado pela crítica, pelo público e até mesmo, olha só, está fazendo uma boa graninha claro, para o contexto atual da pandemia. Eu pretendo ver esse filme nos cinemas e quando isso acontecer, claro, farei vídeo aqui para vocês. mas se você é fã mesmo do Ryan Reynolds deixa um like e um joinha aqui embaixo por de coração muito obrigado e se você é novo se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para mais vídeos para mais conteúdos como esse aqui, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! E aí ela é Legenda por Sônia Ruberti